Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Bom, indicação de hoje, na verdade até mudei, pessoal. Eu quero falar sobre uma animação da DC que está na HBO, que é o Mundo Bélico. A Liga da Justiça é um mundo bélico, apesar de que não é bem a Liga da Justiça como um todo. Tem alguns personagens que são representados de uma forma mais direta, outros nem tanto. É uma história que parece ser alternativa, mas que na verdade não. É que existe ali um plot, uma questão envolvendo um dos personagens que eu acho brilhante. Não vou dar spoiler aqui, mas enfim, que acabam fazendo com que eles vivam histórias em outros mundos, vamos chamar assim. O que eu quero destacar aqui, porque o vídeo não vai ser sobre isso hoje. O que eu quero destacar aqui é que nessa animação, até porque o público do canal não liga muito pra isso, já percebi. E aí, quando é uma coisa muito diferenciada, eu trago mesmo assim. Mas só pra trazer uma pequena curiosidade aqui, você vai ver ali a Mulher Maravilha, vai ver o Superman e o Batman em maior destaque. A história do Batman, inclusive, é mais fraquinha, enfim. Mas assim, a do Superman tem uma coisa muito interessante que é uma homenagem, já que eu falo tanto aqui, a série, ou como a gente chamava antigamente o seriado, além da imaginação. Tem um episódio da série clássica, da série original, que chama O Marciano. E essa pequena história embutida nesse filme aí, nessa animação da Liga da Justiça, faz uma homenagem a esse episódio. Eu não lembro agora se é da primeira temporada, segunda temporada da série clássica, O Marciano. Vale a pena conferir. Lógico que é só uma referência, uma reverência, não tem o mesmo contexto, não tem o mesmo final. Mas é interessante de ver isso colocado ali, em preto e branco e tal. Muito bacana, muito interessante. Bom, fiz esse longo comentário na introdução do vídeo, ficou meio diferente. Mas hoje vamos falar de um filme do Liam Neeson. É, Liam Neeson. Há muito tempo que eu não falo do Liam Neeson aqui. Um filme que, na verdade, é uma adaptação de um filme norueguês. E se é norueguês, normalmente é bom, tá, pessoal? Que se chama, pessoal, e por incrível que pareça, é um trava-língua, tá? Quando você fala que se chama, o nome do filme é Vingança a Sangue Frio. Vira um trava-língua, tá? Esse Vingança a Sangue Frio, que está agora na Netflix, é uma adaptação de um filme norueguês de 2014, tá? Com ótimos atores, inclusive, tá? Com ótimos atores. Mas o que eu vou tratar hoje aqui é o filme mais recente mesmo, do Liam Neeson, que é um filme que ele começa devagar e, apesar de ter quase duas horas de duração, você vai curtindo ele cada vez mais. Cada vez mais que não tenha algo brilhante assim, vai te levando, te conduzindo de uma forma bem interessante até o final, tá? Então, hoje, o filme Vingança a Sangue Frio, do Liam Neeson, de 2019, roda a vinheta. Pessoal, queridas, queridos, Liam Neeson, o nosso novo Charles Bronson, né? Nosso novo velho Charles Bronson. Liam Neeson, com tanta história aí, com a filmografia tão boa, né? Com tanta coisa legal aí, que agora, depois de mais velho, é o nosso herói de ação, né? E aqui, nesse filme, que tem uma chancela, né? Produção do Estúdio Canal, Estúdio Canal+, né? Que, na maioria das vezes, acerta. A pessoa quer aquele conglomerado ali, que é França, Inglaterra, Reino Unido, aquela coisa toda ali. Esse Estúdio Canal sempre traz coisinhas interessantes pra gente, no mínimo criativas. Então, eles pegam, adaptam um filme de 2014 e trazem pra essa produção aí mundial. Aí não é bem Hollywood trazendo algo, uma visão mais norte-americana. Não, é uma visão universal. Pra não chamar uma visão europeia, é uma visão universal. O Liam Neeson faz um pai de família, ela é casada e tem um filho. A esposa dele, quem faz, é a Laura Dern. A Laura Dern, que... carismática, mas de Jurassic Park, ficou meio perdida aí, né? Não tem tanta coisa com a Laura Dern assim, mas uma presença sempre marcante. E o filho dele na obra é o filho dele de verdade, que é o Michel. O Michel, é que tem um A com um agudo assim. É difícil esses nomes, tá, pessoal, de hoje em dia. Esses atores também, vou te falar, fica inventando o modo. Neeson. Não importa que ele é o filho do Liam Neeson. Ele faz o filho ali. Eles estão num lugar afastado. Foi filmado numa província de Alberta, no Canadá. Então, não é frio, gelo pra caramba. E nesse local afastado, no gelo, meio do nada ali, ele tem uma função, que é aquela função de removedor de neve. Então, ele tem um parato lá, um caminhãozão gigante lá, uns tratores e tal. E ele vai abrindo caminho ali. Na verdade, tem uma estrada, ele vai tirando a neve da estrada e vai servindo as cidades ali, as comunidades ali em volta, nesse serviço aí. Então, tem um cidadão pacato, ele ganha Cidadão do Ano. Inclusive, a obra tem esse nome, né? Na Soris, Cidadão do Ano. E casado e tal, com a sua família ali bonitinho. Bom, e aí eu não vou dar spoiler nenhum, pessoal, mas acontece uma tragédia. E ele vai buscar vingança. Pô, Jefferson, de novo, Liam Neeson buscando vingança? Sim, é meio que o mais do mesmo. Só que da forma como é conduzido, é interessante. Uma coisa que eu também vou deixar registrada aqui, pessoal, eu venho colocando aqui a questão do público ali no Google, mas pra balizar, não é nada que tem que cravar, né? Enfim, a gente tem aquela linha aqui que se o crítico daqueles convencionais falou que é ruim, é bom, né? E vice-versa. Mas só pra colocar o público mesmo. A classificação tá em 72. Eu sempre falo aqui que passou de 70, tá numa média boa, passou de ano. Em 72, o curioso é que a obra original norueguesa, no Google, tá com mais de 80%. E eu vou até procurar vê-la, porque vai ser interessante ver o filme mais antigo, porque que ele tá com essa nota tão boa. Os atores são ótimos, envolvidos no filme. Bom, voltando aqui. E aí, no caso, atores europeus de todos os locais, possíveis e imagináveis. Mas voltando aqui ao filme que nós estamos tratando hoje. E aí acontece ali uma tragédia, e ele vai buscar essa vingança. O mais interessante, pra mim, curioso, é como isso é filmado. Então ele é meio mais do mesmo, demais no comecinho. Parece aquela coisa, poxa, esse filme aí não vai decolar. E, de fato, não é que ele decola, mas ele vai se aprumando. Ele vai, como a neve, ele vai se ajeitando ali. E ele vai tendo um caminho mesmo, como a função dele. Ele vai tendo um caminho, como ele fala no discurso dele. Muitos caminhos se apresentaram, mas que bom que ele ficou no caminho correto. Que ele ficou no caminho que ele tinha que traçar. Muito legal isso que ele fala no começo do filme, no discurso dele. Então, assim, é mais ou menos isso mesmo. É aquela história que eu venho comentando aqui, que ele tem o norte, literalmente. Ele tem o norte. Ele tem o que buscar, ele tem o que entregar. Existe uma situação final. Quem não tem uma mensagem, então, assim, ele tem uma condução ali que vai firmemente ao seu final. E nesse filme, gente, é uma coisa que eu destaco muito ator aqui e tudo mais e tal. E esse filme é interessante porque tem muito ator, que são os coadjuvantes. Alguns até figurantes, de certa forma, mas que fazem toda a diferença. Primeiro que eles são conhecidos do grande público, assim, grandão. Cada um deles fazendo uma participação maior ou menor. E eles são aqueles característicos ou aqueles até que utilizam-se de um estereótipo. Mas, nesse caso, o estereótipo é a serviço do bem. No bom sentido, vamos chamar assim, como eu falo aqui. Então, você tem ali uma gama de atores e atrizes que estão muito bem desenvolvidos. Por menor que seja o papel, você se identifica com eles muito rapidamente. É muito interessante isso aí. É construído mesmo para todo mundo brilhar um pouquinho. E brilham. É interessante. Aí você vai pegando o gosto e vai entendendo o caminho de cada um. Até chegar num final que é um final diferente. Não é o final que costuma ser um final de Hollywood, é um final diferente. E ele tem, apesar de ser classificado como ação e suspense, ele tem umas pitadas de um humor negro, humor ácido, humor mais pesado, às vezes. Mas, muitas vezes, um humor sutil. E aí que é a qualidade do Liam Neeson. O Liam Neeson é bom em filmes memoráveis, como Alice de Gênero e outros filmes clássicos que ele participou. Mas o interessante é que ele faz a ação, ele convence na ação, ele convence na questão física, quando isso precisa. E ele é um cara muito bom no humor. Toda vez que ele se propõe a fazer humor, e por mais que algumas vezes foi escrachado de propósito, mas na maioria das vezes sutil. O humor sutil. Não é nem de fazer uma piada, uma graça e tal. É do jeito como ele se comporta numa cena que você, que um cara grandão, que nem gigantesco, que te chama a atenção. Tem um lance lá que ele tem que ir na casa de uma pessoa, eu não vou falar realmente muito aqui, gente. Uma pessoa, e essa pessoa tem uma esposa, né? E aí ele tem que se comportar de uma forma lá, com alguns cuidados. Não é pra você gargalhar, mas é pra você sorrir. É interessante a atuação dele, essa sutileza que o Liam Neeson sabe fazer, que só cabe realmente aos atores mais talentosos, aos atores mais brilhantes. E ele realmente é um desses aí. Ele se enquadra, ele tá nesse hall aí, ele tá nesse Olimpo aí. Parte desse mundaréu de atores que se destacam são capangas. Por quê? Você tem ali uma guerra, uma batalha de cartéis, que acontece até meio que induzido, mas sem querer. Aí é que tá falando de sutileza, aí que tá a sutileza do filme, isso eu gostei. Aí que tá a característica diferenciada. Mas meio que por acaso, vamos chamar assim, eles são levados a se confrontar. São antigos cartéis, tudo mais, que dominam a região ali. E um dos cartéis são feitos por uma tribo indígena que tem na localidade. Então, isso é muito interessante. Já que eu tô falando de cartéis, eu vou falar assim de dois atores que fazem, dois policiais. E é impressionante como o simples realmente é o que mais funciona às vezes. Uma é uma novata, porque ela já participou de outras produções, mas é bem novinha. Que é a Amy Hossum, acho que é esse o nome dela. Amy Hossum. Muito linda, por sinal, tá muito charmosa. Ela faz uma policial daquela novata ali, que quer mostrar serviço, que acha que nada tá acontecendo, que tem que buscar mais coisas. E quem segura um pouquinho, segura um pouquinho a onda dela, a impetuosidade dela, é um ator, aí sim, um veterano ator, um cara muito bom também. Vou falar dele, de outro que participa de tudo, um pouquinho que ele participa, sempre deixa a sua marca sempre legal. Que é o John Dolan. Ele ali faz o policial velho, o policial das antigos, o policial mais veterano, e ela faz a novata. A conversa dos dois, o que acontece com os dois, é interessantíssimo. E é aquela questão que parece, numa hora que não tem muita ligação, aí você fala, e aí a ligação, quando acontece, ela é totalmente crível, possível, natural e não chata. Então é muito interessante, por mais simples que seja, ele é conduzido de forma tão brilhante, que é como eu costumo dizer aqui, você assistiria uma série só com os dois. As aventuras só dos dois, você assistiria com certeza, já pega um climão, um negócio muito legal assim. De um lado, de um cartel, tem o Tom Bateman, faz um personagem que ele é assustador, de certa forma. Ele é assustador, ele vai assim, numa nuance assim, o que ele vai fazer agora, uma hora de uma violência extrema, outra hora de uma coisa assim, meio de um coringa da vida, você não sabe do que vai sair dali, você fica com medo pelos personagens que chegam perto dele. Muito bom, muito bom. E uma curiosidade, o outro que faz o contraponto, o do índio, que é o chefe indígena ali, é realizado pelo ator veterano também, o Tom Jackson. Então, o Tom Jackson também, olha, não precisa gritaria, né gente? Pra fazer tudo, o violento, o suspense, o humor, o cara quando ele é bom não precisa nem respirar direito, ele faz ali que é muito tranquilo, né? Então, eles dois são bons destaques, tem tudo a ver o confronto dos dois ali, e a história vai se seguindo com esse monte de ator bom aí, os novatos, os veteranos e tudo mais, vai seguindo ali. E num dado momento, a gente encontra um personagem chamado Brock, né? Que tem uma esposa casada ali com a Anne, né? E quem faz o Brock? Olha, esse aí sim é daqueles que, o que ele já fez assim, eu gosto muito, somente nos anos 80, 90. O que ele aparecia, não tem como você colocar outra pessoa, ou quer que seja na violência extrema, ou no sarcasmo, ou na palhaçada extrema, você não tem como, no filme que ele participou, você fala assim, não tem outro pra colocar no lugar, que é o William Forsythe. E o William Forsythe, muitas que vão lembrar aqui, principalmente é o que eu mais lembro, do filme Fúria Mortal, do Steven Seagull. Bom, Steven Seagull no áudio ali, gente, sem brincadeira, eu não canso de ver os filmes dele, tá? Eu não canso de ver o jeitão como ele luta, que ele luta mesmo, né? Que ele quebra os caras e tudo mais, o que acontece, o contexto dele e tudo mais, não tem como, né? Quase que o cara não soa pra dar as pancadarias. E esse que ele faz, o Fúria Mortal, com o William Forsythe, eu acho que ele é o filme mais redondinho, um dos mais redondinhos da dinâmica mesmo do mocinho bandido. Aquele que o Steven Seagull nasce lá no bairro de Nova York, lá, barra pesada, e ele é um dos poucos que vira policial, o restante todinho faz parte também de um cartel ali, de uma questão de bandido, de droga e tudo mais. E o William Forsythe faz então o arco inimigo, vamos chamar assim, o cara da vizinhança, que era amigo dele de criança e que fica um cara malucado, um cara transtornado, e é uma marca pra mim, é a marca da carreira, posso tomar uma besteira, ele pode ter outros, ele tem muitos filmes e ele pode ter destaque em outros, mas pra mim é o que marca mais o William Forsythe. Ele faz ali esse grupo e, de novo, é aquele cara que, ele chega em cena, ele literalmente abre uma porta, ele chega numa porta, você fala, puxa, que legal esse cara aí, já ganhou o filme, já toma um outro rumo por conta da participação dele. E essa esposa dele é feita por uma asiática chamada Elizabeth Tai. Também, ó, uma participação pequena, minúscula, como muitos ali, como eu falei, e ela brilha demais, é dela, assim, as cenas mais interessantes. Tem algumas parçais ali que te tiram, não é a quebra da quarta parede, mas é muito interessante porque parece, na verdade, que você está lá junto. Olha que coisa louca. Ninguém tá falando com você, o filme tá desenrolando, mas tem algumas coisas que acontecem em filme que parece que ele vem ao teu encontro e você tá lá dentro. Essa hora que ela está lá, esse casal, que ela está lá na casa dela, no lar dela, e ela tem algumas interações, principalmente com o Liam Neeson, é sensacional, muito bom mesmo. O filme vale, só por isso ele já valeu pra mim. Eu assisti o filme ali meio, ah, o que eu vou assistir, né? Esperando pra assistir alguma coisa com a Nádia. Vou assistir esse aqui porque esse aqui não deve ser lá essas coisas. E pra mim eu gostei muito, tá? Tanto que eu vou até rever esse filme com certeza, tá bom? É um filme que não chega até aquele começo que eu falo, é um começo que começa os primeiros cinco segundos, a música é legal, os créditos iniciais são legais e tudo mais e tal, mas tem uma coisa no meio do caminho e tem uma coisa no seu final que realmente ele quebra essa questão, não quebra a quarta parede, mas quebra essa questão da minha máxima, que dizer que o filme começa bem e ele termina bem. Nesse caso, ele começa meio lento, meio xoxinho, mas ele vai pegando o negócio, uma criatividade, umas boas ideias no seu meio do caminho pro final e aí ele sobra. E aí tem uma questão ali com os nomes dos personagens, todos eles têm uns apelidos, todos têm uns apelidos, em alguns casos até o próprio nome é tirado ali, ele é o nome mesmo, mas ele é tirado ali pra fazer um contexto, fazer um trocadilho, isso é muito bem bolado, mas a maioria dos personagens tem o quê? Um apelido, né? Ou o codinome, uma coisa que valha, e aí funciona muito bem e existe uma brincadeira com essa questão das passagens de todos eles ali e a questão da neve, né? É a brincadeira visual, vamos chamar assim. Eu, que não sou um designer do dia a dia, mas sou designer de formação, fiz design. Então, pra quem é de designer, esses detalhezinhos são muito interessantes, né? Uma questão ali que liga a questão da neve, né? De tirar a neve, desses floquinhos saírem ao vento, né? Se dissiparem ao vento, isso é muito interessante, muito bem utilizado ali. E, por sinal, a atitude que o Lianesson tem conforme vai acontecendo ali a sua vingança, a sua trajetória, dele levar o pessoal até onde ele leva, do jeito que ele leva, é muito diferente. É muito diferente, vamos chamar assim o crime perfeito, vamos chamar assim? Acho que sim, né? Dizem que não existe, né? Mas nesse caso, bota aí sua prova por conta da localidade inóspita, vamos chamar assim, e da localidade completamente afastada. Tá bom? Dito isso, vou ficando por aqui, agradecendo a sua paciência, a sua audiência, ao prestígio e aos vídeos do canal, deixando aqui, sem dissipar muito, aquele valeu firme, aquele valeu forte, não é valeu fofo da neve, não, e nem frio, aquele valeu bem quente. Valeu, pessoal, e sem vingança. Sem vingança, que vingança não leva a nada. Valeu, pessoal. Tempestade vem, o fio não vai me incomodar.